Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então gente, hoje eu vou estar divulgando pra vocês as vagas de emprego do dia aí, né? A Globo acabou de divulgar no site deles que uma das maiores franquias de restaurante conhecido como Outback abriu vagas de emprego pra ensino médio e técnico. Então fica até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá pra tela do computador que eu vou estar te mostrando o passo a passo, vamos lá? Então pessoal, eu tô aqui agora no site da Globo, aí eles colocaram aqui a franquia de restaurante abre 49 vagas de emprego em Campinas. Calma aí, não sai desse vídeo se você não é de Campinas. Fica calmo, porque o Outback abriu vagas também pra outros estados, eu vou estar te mostrando aqui como se candidatar. Então é muito importante que você fique até o final, é porque esse site aqui da Globo, ele só foca em Campinas e região. Mas eu entrei no site do Outback e mostrou lá que tem vagas para outros estados e outras regiões também. Então vamos só ler aqui essa reportagem aqui pra você entender melhor, tá? Aí eles colocaram aqui na legenda, né? Candidatos devem ser maiores de 18 anos com ensino médio ou técnico completo e ter disponibilidade de horário. E não é necessária experiência na área. Então olha que interessante, né? É uma oportunidade pra você que nunca trabalhou, uma primeira oportunidade. Então o Outback aí vai estar te dando essa oportunidade. Além de ganhar uma grande experiência, né? De estar trabalhando em uma das maiores empresas aí de restaurante, tá bom? Aí aqui eles mostram a foto do Outback e aqui mostra as vagas. Essas vagas aqui é em Campinas. Em Campinas tem 27 para atendente, 6 para cozinha, 8 para limpeza e aí vai sucessivamente. Mas existe mais vagas para outros estados. Aí aqui eles disponibilizam um link, tá? Pra você tá aí se candidatando, tudo bem? Aqui eles também informam quais são os benefícios, né? Vamos dar uma lida aqui que os benefícios é vale transporte, refeição no local, assistência médica e ondontológica aos seus funcionários. Então aí só os benefícios já vai te auxiliar muito. Comenta aqui se você gostou e se você pretende aí trabalhar também no Outback, tá bom, gente? Vamos continuar? Então você vai clicar nesse link que ele disponibiliza. Quando você clica nesse link, vocês vão abrir essa parte aqui do candidato. Eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo para te auxiliar a entrar mais rápido aqui. Mas não saia desse vídeo, não saia. Porque às vezes eu boto o link aqui, o cara já sai clicando, aí depois fica perdido dentro do site. Então é muito importante que você siga todo o passo a passo. Quando você entra aqui, gente, ele vai entrar na área de candidatos, né? Na área onde você pode estar se inscrevendo nas vagas. Então olha aqui quantas vagas, ó. Vagas em Alagoas, olha, tá vendo? Então existe para outras regiões. Em Alagoas tem atendente de bar no Parque Shopping de Maceió. E oportunidade para pessoas com deficiência. Na Bahia, quatro vagas de emprego aí também na Bahia. Vai comentando aí se eu falar a sua região. Comenta aqui se você é dessa região. Dá um alô aí para eu dar um abraço para vocês. Colocar o comentário de vocês aqui nos nossos próximos vídeos, tá? E não se esqueça de se inscrever porque isso ajuda muito esse canal. Ele está crescendo graças à sua ajuda, tá bom, gente? Continuando. Então tem vagas de emprego em Ceará, né? O Ceará só tem uma vaga. Corporativo em São Paulo tem oportunidade para pessoas com deficiência. O Distrito Federal está com bastante vagas aí, né? Vagas de atendente noturno, auxiliar de cozinha noturno, pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza em salão. Goiás também está com vagas de emprego, né? O TBEK aí está disponibilizando para o Goiás. Goiás tem mais vagas, né? Tem várias vagas aqui de atendente, recepcionista. Gente, eu não vou ficar perdendo tempo aqui clicando porque é importante você clicar aí e ver as descrições e se candidatar, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou ver se no finalzinho desse vídeo eu consigo aqui clicar em uma para você estar se candidatando, tá bom? Eu vou até deixar essa aqui já meio aberta aqui para ir carregando lá e depois eu mostrando para vocês. Continuando. Mato Grosso do Sul está com duas vagas. Minas Gerais está com bastante vagas aí, né? Seis vagas de emprego em Minas Gerais. Niterói uma vaga. Paraná quatro... cadê? Tem mais, ó. Paraná tem uma, duas, quatro, seis, oito, dez vagas no Paraná. No Pará tem umas vagas. Ternambuco, né? Em Recife tem duas vagas de notebook. Restaurantes em São Paulo também, bastante vagas aí. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul está com vagas também, tá bom? Rio de Janeiro também está com vagas de emprego aí também no Rio de Janeiro. Santa Catarina, Santos, São Paulo, olha quantas vagas. São Paulo Capital, né? Olha, muita, muita vaga. Olha, São Paulo Capital, muita vaga. São Paulo Grande ABC, olha quantas vagas. Tem até de jovem aprendiz, de recepcionista. Olha que interessante. Em São Bernardo do Campo, São Paulo, jovem aprendiz. Muito bom, muito bom. Gostei, tá? São Paulo Interior também está com vagas aqui, ó. Bastante vagas no Outback, ó. Jovem aprendiz de estoque também. Olha que interessante, eu não sabia, tá bom? Então, essas são as vagas de emprego aí no Outback, de jovem aprendiz, de ensino médio e técnico. Se você gostar, você clica em uma dessas vagas, né? Aí você vai aparecer essa telinha aqui. Aí vai vir os requisitos, né? Perguntando pra você ali tudo direitinho. E vai ter a opção de envio o seu currículo. Quando você clica ali, pronto. Você vai estar se candidatando às vagas de emprego aí que o Outback está disponibilizando, tá, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo venha ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça, aqui no nosso canal eu tenho vídeos de vagas de emprego em outras empresas também, tá bom? Eu tenho dicas, eu tenho vídeos de como fazer currículo, de como tirar sua carteira de trabalho. Então, esse canal é rico em conteúdos para te ajudar a entrar no mercado de trabalho, tá, gente? Então, valeu e até a próxima e fique com Deus!